E aí, meus manos, vocês estão bons? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, mais um vídeo polêmico pra variar. Adivinha? De RBD, claro. Vamos lá. Por que a Dulce Maria é a voz mais marcante do RBD? Todo mundo fala que os refrãos sem Dulce Maria não fazem o menor sentido, ficam vazios. É, ela é a identidade do RBD, a voz dela é a que mais aparece, só dá pra ouvir Dulce Maria e blá, 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 blá. Vamos entender o que acontece. Antes da gente iniciar essa análise e eu explicar tudo pra vocês aqui, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Com calma, respira, a gente já vai começar. Aproveita e aperta o like pra você não se esquecer depois, porque eu tenho certeza que esse vídeo será excelente, excepcional, sensacional. Então, bora. Vamos lá, ó. Eu vou colocar um trecho aqui na música Celestial. Versão estúdio, tá? O álbum. E aí vou falando com vocês aqui pra vocês perceberem os detalhes dos quais eu irei me ater para fundamentar a minha explicação pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro versão de álbum, ó. Tá na cara, assim, ó, a voz da Dulce Maria. É com muita evidência que nós percebemos a voz dela. Versão do estúdio, tá? Versão álbum aqui, ó. Deixa eu explicar o porquê pra vocês. De cara, já vou explicar o porquê. Por conta do timbre dela. Não é porque ela tem a voz mais potente, a voz, cada coisa que eu vejo aqui na internet. É por conta das características sonoras da voz dela. Vamos ver uma outra versão aqui, ó. Tordera Djos. A mente, tá aqui, ó, na cara, a voz dela. Veja só, meus manos. Se você já é meu aluno do curso A Voz do Rebelde, você já sabe a resposta. Você já sabe o porquê da voz dela ser dessa maneira e aparecer tanto. Se você ainda não é meu aluno, eu te convido a fazer parte da turma A Voz do Rebelde. O link do meu curso está aqui na descrição. Lembrando que é o primeiro curso do Brasil, do mundo, que vai te ensinar a cantar utilizando as técnicas dos cantores da RBD. Isso mesmo. Você vai aprender a dominar as técnicas utilizadas por Anaí, Dulce Maria, Maite. Pô, Antio Christopher Christian. Você vai aprender as técnicas vocais que fizeram deles. Um dos maiores cantores, cara. Da América Latina, do Brasil. Eu sei que eles são do México, mas... Estou falando assim, onde eles explodiram mais, você está ligado? Não só não explodiram para o mundo, porque desanimaram, né? Pararam com o grupo, retomaram ano passado. Vamos ver o que mais vai acontecer aí. Eu sei que só está tendo treta, né? Para lá e para cá. Vamos ver se teremos continuidade da tour. Ainda há tempo para eles dominarem o cenário mundial da música pop. Mas vamos lá. Eu estava falando do curso A Voz do Rebelde, né? Então, lá eu te ensino tudo isso, tá? Vou te ensinar a identificar essas características nas vozes dos cantores. Vou apontar para você cada um dos trechos, onde aparecem as técnicas vocais, os ornamentos, tudo de cada um dos cantores. Depois, nos outros módulos, eu vou te ensinar a fazer. Depois a gente vai treinar junto. Tem muito exercício. Também tem um módulo especial com um professor que vai te ensinar a pronúncia correta das palavras para você cantar lindamente as músicas do RBD. É um curso com mais de 100 aulas, só que são aulas objetivas, tá? Nada de aulas longas. Não fica enchendo linguiça, não. É papo. Expliquei. Você entendeu. É aquilo. Se você tiver dúvidas, você vai perguntar lá no grupo do ATS. E eu vou sanar as suas dúvidas o mais rápido possível. Firmeza para que você tenha um desenvolvimento constante. Não perca tempo com dúvidas. Não estude com dúvidas. Mas vamos lá. Dando continuidade aqui. A voz da Dulce Maria é fruto de formatações musculares. Todas as vozes. A minha voz agora, o que você está ouvindo, é por conta de uma formatação que eu estou fazendo aqui. Os meus músculos laríngeos estão se comportando de uma maneira. Por isso que minha voz está soando assim. Não só os meus músculos da laringe, mas também as minhas estruturas supraglóticas. Aquilo que está acima da glote. As estruturas que eu tenho aqui, como o palato mole, a língua, o úvula, os dentes. Tudo isso, cara. Tudo isso afeta, influencia na voz. Então veja só. A voz da Dulce Maria, como que nós chegamos nesse resultado? A gente abaixa o palato mole. Palato mole é o céu da boca. A parte aqui de trás, tá? A parte da frente do céu da boca é o palato duro. Muito bem, se a gente abaixar o palato mole, a voz começa a assumir essa característica. Tá vendo? Minha voz ficou mais nasal. Ela assumiu uma estridência. Ela está mais metalizada. Sacou? Ah, mas professor, como que eu faço para conseguir fazer essa voz? Você pode pensar num som de buzina. Bip, bip. Mas tem que ser esse tipo de buzina, tá? Bip, bip, bip. Essa voz bem... Fica treinando bastante isso. Ou então você pode imitar um pato. Ah, chamavam a Dulce Maria de voz de pato, né? Pata, sei lá. É, mas faz sentido. Mas não no sentido pejorativo. Se a gente quiser chegar no resultado da voz dela, a gente pode imitar um pato. Quê, quê. Ó, quê, quê, quê. Essa voz... Opa, consegui chegar aqui na nasalidade que eu queria, hein? Através do pato. Quê, 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 quê. Mas tem que imitar um pato dessa forma, tá? Não vai querer imitar quê, 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 quê. Aí você me ferra, né, velho? Presta atenção. Quê, quê. Bem assim. Quê, quê. Quê, quê. Aí você pega essa configuração que você agora assumiu aqui e pronto. Aí você tem que sustentar ela. Porque se você parar de pensar no que você tem que fazer e soltar, aí a sua voz volta ao normal. Muito bem. Então como eu falei pra você, ó. Abaixamento do palato mole. Vamos ouvir mais um trecho? Que aí eu vou continuar na minha explicação. Vamos ouvir agora a mesma música em uma outra apresentação, hein? Ó, vamos ouvir agora no Teleton 2007, hein? É muito na cara, velho. Muito na cara. Muito na cara. Você tentou imitar a Dulce Maria aí? Fez aquele esquema do pato, quê, quê. Captou a ideia? Canta dessa forma. Você vai chegar no resultado, tá? Da voz estridente, da voz nasal. Tem presença de nasalidade. Não é voz anasalada. Tá errado falar dessa maneira. É voz nasalada. Se você colocar o A na frente, você tá anulando essa qualidade de nasal. Ó, hecho en España. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Tem umas palavras que ficam, assim, muito em evidência que a voz da Dulce Maria está se destacando. Está aparecendo mais. Vamos ver agora, ó. Onde que foi isso aqui? Concierto Hexa. Ó. Mas muito, mas muito na cara, velho. Muito na cara. Muito na cara. Tem aqui também um live em Brasília, ó. Muito na cara. Vamos entender agora, mais um pouco, por que que acontece isso, tá? Quando nós abaixamos o palato mole, a gente estreita a relação que nós chamamos de fonte-filtro. Fonte é a laringe. Filtro é as estruturas supraglóticas. Então a gente estreita. Um exemplo oposto disso é a voz da Maite, ou até mesmo dando aí, em alguns casos, quando soa mais, ah, uma voz mais assim, tá ligado? Significa que, nesse caso, o espaçamento aqui dentro do trato vocal foi ampliado. Se eu abaixar novamente, assume a estridência. Que é o que nós ouvimos na voz da Dulce. Beleza. Ao realizar esse tipo de ajuste, ocorre o aceleramento de partículas. A voz fica mais... Tô ilustrando. Densa. Tá? Ela fica mais assim, ó. Cortante. Estridente. Metalizada. E esse tipo de sonoridade acaba por destacar muito mais as frequências agudas da voz. Vou dar um exemplo. Presta atenção. Ouça essa nota. É um Dó. Veja só. Se eu fizer essa nota sem pensar em nada, eu vou fazer com a minha voz, entre aspas, normal, tal. Oi. Beleza. Agora eu vou fazer com o meu trato vocal ampliado, mais espaçado. Veja só. Oi. E agora eu vou fazer com o palato molho abaixado, com o estreitamento da relação fonte-filtro. Oi. Oi. De novo, vem, ó. Normal. Oi. Ampliado. Oi. Estreitado. Oi. Perceba que o estreitado deu a impressão de que estava mais agudo. Oi. 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 E aqui deu a impressão de que está mais grave. Mas é a mesma nota. Oi. 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 Sacou? E aí, na mixagem da música, quando nós estamos ouvindo todos os instrumentos, todas as vozes, essa voz da Dulce Maria se destaca muito mais por conta dessas características sonoras que eu falei, que é mais estridente, mais estridente. Ó, veja só. É muito mais fácil você conseguir escutar em uma música a guitarra do que o baixo. O baixo são frequências mais graves, tá? É... Mesmo que não sejam notas tão graves, você vai perceber que são notas mais assim. Já na guitarra, você vai escutar notas mais estridentes. Você vai perceber um brilho maior. E é o que acontece com a voz da Dulce Maria, tá? Vamos supor que está ela, a Anne e a Maite cantando a mesma nota. Igual eu fiz aqui, ó. Oi. 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 As três têm timbres completamente diferentes. E como você pode perceber, a Dulce Maria, aquele sonzinho, é... buzinado, som do pato, ele se destaca, ele chama mais a atenção por conta das características dele, por conta da nasalidade, por conta da estridência, por conta dessa característica sonora que vai estar na voz da Dulce Maria de estridência, de algo metalizado, entendeu? Isso se destaca. E é apenas por isso que nós conseguimos ouvir com muito mais clareza, com muito mais evidência a voz da Dulce Maria em todos os refrãos das músicas do RBD. E é por isso que é óbvio que quando não tem Dulce Maria, que é a voz marcante do RBD, que nós vamos escutar aqui, que vai chamar a nossa atenção por conta daquele brilho que eu falei, que fica, sabe, fica cintilando a voz dela, óbvio que vai fazer falta, cara. Eu já comentei em um vídeo que em qualquer lugar do mundo onde nós estivermos e a gente escutar a voz da Dulce Maria, a gente vai saber, opa, Dulce Maria. É muito fácil reconhecer a voz dela, é muito fácil. E é claro que nós associamos Dulce Maria ao RBD. Então, ao escutar a Dulce Maria em uma música do RBD, a gente vai falar, opa, RBD. Óbvio, né, que primeiramente a gente vai fazer isso por ser RBD. Mas quem não conhece e conhece a Dulce Maria e sabe que a Dulce Maria pertence ao RBD, ao escutar uma música que a pessoa não sabe que é do RBD, tá? Ela ouviu a voz da Dulce Maria e ela vai associar. Nossa, essa aqui é a voz daquela ruiva, né? Hum, olha, é muito marcante, ó, RBD, sacou? A voz da Dulce Maria, ela marca o RBD. Mas não é porque ela é a deusa do RBD, a... sei lá, tantos nomes que a gente vê por aí. Não, meu, é por conta disso. Por conta de uma característica sonora. Por conta de uma característica vocal. Por conta de um comportamento vocal dela. Entendeu? Então, às vezes fica aquela disputinha, né? Ah, Dulce Maria! Disputinha. Puta, isso soou estranho. Mas você entendeu. Uma pequena disputa. Na verdade, é uma disputa muito grande, né? A galera fica falando, não, Dulce Maria é a voz do RBD. Não, Anaí é a voz do RBD. Meu, RBD são seis membros. Quando não tá um, faz falta pra caramba. A gente sentiu isso na live de 2020. A gente sentiu isso na Soi Rebelde Tour, com a ausência do Caipira. Lá na live foi a ausência da Dulce. Tipo assim, meu, soa muito estranho, né? A ausência de qualquer um vai gerar estranheza. Vai deixar de ser o RBD em sua totalidade. A voz de todos é importante. Mas agora, você aí, entendeu o porquê que a Dulce Maria se destaca tanto nas canções. Principalmente nos refrãos das músicas do RBD. Então, nunca mais fale asneira, firmeza. Já aproveita agora, meu. Já clica aí no botão de compartilhar. Copia o link desse vídeo. Sei lá como você vai fazer. Mas manda isso pro fandom inteiro. inteiro, inteiro, pra eles entenderem de uma vez por todas o que tá por trás dessa voz tão cintilante, brilhante, marcante da Dulce Maria. Firmeza? Se até agora você não apertou o like, aperta aí também. E se você ainda não se inscreveu, mano, se inscreve aqui nas notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Como você pode ver nos meus vídeos, eu procuro sempre trazer este teor educativo pra te ensinar. Pra fazer você entender mais sobre as vozes. Não só da RBD, mas da sua também. Não esquece do curso, hein? Detalhe, se você for padovaner, você tem desconto em todos os meus infoprodutos. Se você for um padovaner sapphire. Falando em padovaner, o que é isso, né? É membro aqui do canal. Se você ainda não é membro, você tá perdendo, hein, cara? Ao se tornar um padovaner diamond ou sapphire. São os dois últimos níveis que tem aí, quando você clica no botão seja membro. E se não tiver aparecendo esse botão aqui, é pra tá aparecendo aí na sua tela. Se não tiver aparecendo na descrição do vídeo, é o primeiro link. Você clica lá, seleciona o nível ou padovaner diamond ou sapphire. O primeiro, que é o Emerald, não te dará acesso ao que eu vou falar agora, hein? Aqui no canal tem análises exclusivas de muitos DVDs da RBD. Cara, já tendo o Tour de Radios, tendo live em Hollywood, Etienne España, Reneração, live em Brasília. Teve o Confessiones e agora estamos analisando live em Manaus. Tudo isso é conteúdo exclusivo para os membros, firmeza? Então para de perder tempo, adentra a comunidade dos padovaners e vem maratonar todos esses vídeos, fechou? Então é isso, meus manos. Obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que você tenha compreendido, entendido o porquê da voz da Dulce Maria ser tão marcante, firmeza? Quando você for iniciar uma discussão, não é o que eu desejo, tá? Pelo menos utilize argumentos válidos, tá? Estude, estude. Vem ser aluno da voz do Rebelde, você vai aprender muito sobre voz. Vai dominar tua voz, vai cantar como Dulce Maria, como Ana e como quem você quiser. Bom, já falei demais, é isso. A gente se vê por aí. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fui. Um grande abraço, um beijo no seu coração.